Aumente a quantidade de bactérias benéficas no seu intestino. Alimentos fermentados e as leveduras nos fornecem bactérias benéficas, que fortalecem a flora intestinal, ajudam a prevenir e combater infecções e otimizam diferentes processos fisiológicos. Onde quer que vamos, os micro-organismos sempre nos cercam, tanto bactérias benéficas quanto nocivas. Falamos de milhões de seres imperceptíveis a olho nu, de diferentes tipos e espécies. Estamos acostumados a ler sobre patógenos, ou seja, aqueles que geram infecções e viroses. No entanto, também existem bactérias benéficas, que nos ajudam a fortalecer nosso sistema imunológico e gastrointestinal. Se quisermos nos afastar de micro-organismos nocivos, A coisa certa a fazer, é termos aqueles que nos ajudam. A boa notícia é que existem coisas, que podemos fazer para que os chamados probióticos ocupem mais espaço em nosso intestino. O primeiro passo é comer iogurte. A maioria das medidas que podemos tomar para aumentar a colônia de micro-organismos positivos em nosso intestino passa pelo tipo de alimento que ingerimos. Quem não pode faltar na nossa dieta é o iogurte. Este produto é um alimento rico em probióticos. Para ser exato, é uma fonte inesgotável de lactobacillus acidopilus, uma espécie que produz vitamina K, peróxido de hidrogênio e lactato. No caso das mulheres, também ajudam a combater infecções vaginais. Ao ingerir doses moderadas de iogurte, também obtemos doses moderadas de streptococcus termopilus, que também nos ajuda a prevenir infecções. Comer queijo, pelo menos uma vez ao dia, também contribui. Entre as bactérias benéficas para o organismo humano, está também a lactobacillus reuteri. Esta gera vantagens particulares em mulheres e homens. Em primeiro lugar, no que diz respeito às primeiras, a ingestão serve para restaurar a pele, e o cabelo dos danos diários a que estão expostos, logo, no que diz respeito ao sexo masculino, a ingestão desta bactéria ajuda a gerar níveis mais altos de testosterona. Sem dúvida alguma, tudo isso é positivo para aumentar a massa muscular, melhorar a capacidade reprodutiva, ou até a combater a desagradável perda de cabelo. Se o que queremos é atrair esse tipo de micro-organismos, tudo o que precisamos fazer, é manter uma ingestão moderada, mas constante de queijo, alimento que os possui em abundância. A cerveja é benéfica. Existem leveduras excelentes para prevenir doenças no trato intestinal. Pontualmente, a Saccharouice cerevisiae tem efeitos bastante positivos sobre a digestão. Se quisermos evitar diarreia, é aconselhável beber ocasionalmente uma cerveja ou outro produto que contém a cevada. Também podemos encontrar esta bactéria no pão. De fato, esse micro-organismo é responsável pela fermentação do pão quando está assando, e também pela fermentação da cerveja. Sua eficácia é tal, que também é usada em medicamentos comerciais. Bactérias benéficas Conheça as bifidobactérias. Sem dúvida alguma, este é um dos probióticos mais poderosos, que os seres humanos podem escolher para proteger nosso corpo. Em especial, a bifidobacterium animalis tem excelentes efeitos antioxidantes, anti-inflamatórios e anti-cancerígenos. Por exemplo, essas bactérias benéficas são geralmente encontradas em produtos lácteos, como o iogurte. Atualmente, existem suplementos vitamínicos em cápsulas, que também podem ser bastante úteis, no caso de sofrer de cólon irritado. No entanto, é prudente consultar um médico antes de usar este tipo de medicamento. Outros alimentos ricos em bactérias benéficas A conclusão do que foi visto até agora, é que os alimentos que entram em processo de fermentação, e as leveduras são ricos em micróbios benéficos. Estes fortalecem a microbiota intestinal, e melhoram e aceleram importantes processos fisiológicos. No entanto, existem outras fontes, como as azeitonas ou o azeite de oliva. Outro alimento que aumenta nossa flora bacteriana, é a sopa de miso, um prato japonês feito de tofu, e um caldo que leva uma variedade de vegetais. Finalmente, outra excelente opção é o chá kombucha, ou, como chamam na China, o elizir da saúde imortal.